Música Bom, vamos fazer, esse é o último Pra encerrar a ida, né? Tamo junto, camada, canal Clãs de Chile do China Diretamente da terra do Papa Essa aqui é a reta final, né? 4h21 da manhã As temperaturas 7 graus lá fora Só tem caminhão agora, né? Seja de um lado que do outro Só carreta E o furgonzinho que passou Chegando ali, perto de Bolonha Eu vou ver se a estrada antiga Tá aberta Que agora eles trocaram o nome Eles chamam ela de panorâmica agora Que é que vai por cima das montanhas ali Vou ver se a estrada estiver aberta Eu vou passar por lá Aí eu gravo com aquela outra Com a câmera que tá ali no parabris, né? Só pra filmar aí a A paisagem pra vocês Por lá era bem legal, né? Não sei se vocês modificaram ali Mas era bem legal, né? Agora fizeram a parte nova Que chama de Diretíssima, né? Que economiza ali Acho que umas 30 minutos, né? Ela sai cortando Por debaixo das montanhas Tudo ali, né? Mas é só galeria, né? Túnel atrás de túnel Aí se ela estiver aberta A estrada antiga Eu vou passar por lá pra filmar Espanhol, hein? E é isso aí, ó População dormindo ainda E a galera todinha Já de pé aí, ó Todo mundo rodando já, ó O cidadão acorda O pãozinho já tá lá O leitinho já tá lá A roupinha já tá lá na loja A peça de reposição do carro Ele já tá lá na concessionária O carro já tá na concessionária De manhã já tá tudo lá, né? Porque aí, ó O poxa de gasolina já tá com os tanques Tudo cheio Porque o tanque já Oita Vou tragar aqui Porque O tanque já foi lá Descarregar a gasolina Isso, acabou que acorda As 3, 4 horas da manhã aí Alguns até mais cedo Pra levar o progresso E nem sempre é valorizado Como se deve Ou melhor, nem sempre Não, quase nunca E aqui, como na Inglaterra Tem caminhão pra caramba Bastante caminhão rodando Isso aqui é a saída pra cidade de Parma Essa próxima aqui, ó Parma É a famosa cidade da onde Nasceu o famoso parmigiano Ou no caso em português Acho que é parmesão É daqui, né? O original, né? Ele foi criado aqui, né? O parmigiano Que o nome é É Parma Parma Parmigiano Eu tenho outra cidadezinha aqui perto Que chama Ré de Emília, né? Então eles juntaram ali Parmigiano Parmigiano É a famosa cidade É a cidade também do famoso Parmalat Aquela grande empresa, né? Faliu também Quebrou Leite Parmalat É daqui também Parmigiano Parmigiano E a saída Não sei se é essa daqui Ou é de baixo Acho que é essa daqui Que eu passei agora Passamos por debaixo Dessa rodovia Ou por cima Aqui, né? Não sei À esquerda, né? E na esquerda Ele vai sair lá na Na Imantova, né? Lá na cidade do Bruno Aqui tem a sede Acho que da Barila também Se eu não me engano É daqui também Tá aí, ó Pasta Barila, né? É daqui também de Parma Tá até ali, ó Sede A matriz é aqui, ó Macarrão Barila Parmigiano Mais pra baixo O que que tem? Bolonha Bolonha tem a lasanha, né? Criação deles também Lasanha bolognese Já o nome fala, né? Lasanha bolognese Que outro prato famoso Tem em Bolonha O que vem na minha cabeça Agora é só a lasanha Não sei se os Tortelli, né? Não sei se é dessa região aqui Ou se é lá da Dos Alpes ali, né? Mas tem muita coisa aí Que a gente come aí No dia a dia Não sabe nem a proveniência Tem o presunto Que é daqui também O presunto de Parma Ele é bem conhecido, né? Além de caro O queijo também Ele é muito caro, né? O parmigiano O parmesão Ele é bem caro Uma rodela Daquelas grandes De queijo Deve estar custando Em torno dos mil e tanto, né? Ele é bem caro esse queijo O daqui, né? O original daqui Como o presunto também Daqui Ele é bem Como ele é bem prejado Ele é caro Aí tem umas bolsas Que eles vendem aí No supermercado Que é uma mistureba de queijo Aí eles colocam Só uma merrequinha Desse 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 parmigiano aqui E misturou Com os outros queijos E fala que é Que é daqui, né? Que é o original, né? Só que na realidade Não é Porque aquele que é daqui Mesmo Ele é Ele é bem caro Ele é muito caro Outra coisa Que eles pegam muito Aqui também Nessa região Acho que é mais ali Pra baixo Depois de Bolonha Que é o tal Do tartufo Que é um fungo, né? Que vem encontrado No meio do mato Aí você precisa De um cachorro Pra achar esse Esse fungo, né? Se eu me lembro bem Acho que é Trufas Em português Deixa eu ver Tartufo Esse é outro caro Também Cidade de Bolonha Cidade da lasanha Tá aqui À esquerda Aqui, né? Bolonha Casalei Que Agora nós vamos Subir o morro E descer de lá Já tá amanhã Cena aí já, né? O sol já tá Botando as caras Lá no horizonte Tem mil Uma nuvenzinha No céu Hoje o dia Vai ser bonito Ó, o cara desenhou Um viking Aí na Traseira do caminhão Ó, massa Ó, borvo Ai, esse tem um freio motor top Esse dá pra ver de longe Esse tá bonitão, hein? Caramba Esse aqui é Esse negócio em volta É as paredes de contenção Pra causa do barulho, né? Que tem casa Em volta aqui Eles fazem esses Levantam esses painéis aí, né? Passando de caminhão Descendo Eles chamam de Carreggiata Sud Ou direção sul, né? Descendo aqui Vai pra Roma, né? Ou pro sul da Itália Eita Será que deu B.O., hein? Ah, não Tem Vai restringir uma faixa Olha o tanto de caminhão Olha só o tanto de caminhão Neste trase Credo Olha isso Esse aqui é agora Esse tá tudo ali no rádio Ali, né? O que que tá acontecendo ali na frente aí? O que que tá acontecendo? Qual que é o B.O. aí? Passa o rádio aí Você fica perguntando O que tá de lá, né? Ixi Vai descer pra uma faixa aqui Por isso que tá essa Acho que vai dar pra ir aqui Vamos ver Vai Bora Dá uma plaquinha aqui Virar uma faixa só Mas Por enquanto é de boa Vai descer pra uma faixa 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 Esse pedacinho aqui era um que eu gostava pra caramba de fazer quando eu trabalhava aqui, dirigindo carreta, eu achava massa demais. 90% do pessoal que dirige caminhão na Itália detesta esse pedacinho aqui. Eu sempre gostei, a faixa aqui tá fechada, só a capa de baixa aqui então. Tá o X lá em cima lá, não entendi bem esse não. Dá pra ir, vambora. Tava o X nessa faixa aqui, não entendi agora não. Esse aqui também tá bonito. O travecal tá tudo equipado. O Sassu Marconi aqui começa... Apenino, né? Que chama, né? Os Alpes tá lá em cima, eles chamam isso aqui de Alpezinho, né? E é o palé dos caminhões, né? Um entra, outro sai, outro entra, outro volta e volta pra cá, vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, voltando. Voltando. Vou filmar com essa daqui agora, vamos ver aqui pra que lado se é direita ou esquerda, direita ou esquerda. Pelo menos já pega aí o panorama, direitíssima, panorâmica. Vamos ficar quieto aqui, ó. A maioria desses caminhões, eles vão pegar tudo à direita, né? Melhor, a maioria deles vão pegar à direita aqui, né? Porque é mais rápido, né? Olha lá, vai todo mundo por lá, ó. E nós vamos de panorama que é pra filmar, né? Lá de lá é bom porque é rápido, né? É bem rápido e... Só que é tudo por debaixo aí, né? Só o túnel, mano. Isso aqui nos anos passados aí, isso aqui deu acidente demais na conta. Morreu muita gente aqui, né? Principalmente com o caminhão. Os caras inventavam de ultrapassar uma ou outra aqui, né? E encostavam... Encostavam um no outro e viravam aquele... Aquele balaia aí, né? Teve muito acidente. Aí eles foram colocando restrições em cima de restrição, né? Antigamente podia ultrapassar. Aí depois tinham os horários pra ultrapassar. De tal hora até tal hora. Aí depois eles tiraram durante o dia, deixaram só a noite. Aí os acidentes estavam tendo do mesmo jeito, né? Isso aqui virava a faixa da direita aqui onde eu tô agora. Que virava... Era só carreta. Principalmente esse pedaço aqui que é subindo. Era caminhão lá de baixo até lá no bico da montanha lá em cima, né? Um atrás do outro, de vagarzinho, né? Ainda mais quando de alguém que era carregado, tava pesado demais, que subia lento, né? Aí fudia com o meio mundo pra trás, né? E não podia ultrapassar, né? E tinha que ficar agarrado na rabeta dele, né? E polícia aqui era pra todo canto, né? Pra pegar o... Pegar o pessoal, né? Que tava ultrapassando, tava rápido demais, né? Correndo demais. Ainda tem alguns que passam aí ainda, ó. E diminuiu de 100% o fluxo de veículo aqui, né? Praticamente zerou, né? Quase ninguém pega isso aqui mais. Acho que por aqui, assim, tem um... Acho que tem um posto. Uma área de serviço, né? Esses caras aí devem ter falido depois que eles mexeram nisso aqui, né? Que não passa ninguém mais. Acho que deve ser bem aqui na frente aqui, que tinha um pulso bem pequenininho. E era tão pá de caminhão, né? O pessoal ia subindo aí, perdia... Não tinha um horário pra descer de lá. Tinha que fazer a pausa em algum canto. Aí encostava tudo ali, né? Acho que era aqui o posto. Vou trocar até um radarzinho. Ó o Nevoer tá lá em cima. Ó, o posto sexto aí tá aberto ainda, ó. Ainda tá aberta. Ninguém dentro, né? Que foda, hein? Acabou com o boteco do cara. E o tanque, isso aqui era movimentado. Mas liga como é que ficou. Aqui a gente vai subir até um certo ponto ali, onde chama válico, né? Quer dizer que quando você chega no topo, aí você passa pro lado de lado. Ou seja, lá de baixo até agora a gente tá só subindo. Aí já chega no bico da montanha em cima. Aí começa a descer. Dá um efeito estranho, gente. Aqui tem a divisa de uma região pra outra, ó. Toscana, Emília-Romanha. Agora a gente já tá na região Toscana, né? E dá uma sensação estranha, né? Ver vazio de jeito aqui, né? Porque quando eu saí daqui da Itália, aquela parte lá não tava aberta ainda não, né? Estava construindo ainda, né? Então, era tudo feito por aqui, né? Isso daqui era o terror da... Da Itália, né? Esse pedacinho aqui. Aqui agora, se eu não me engano... Esse daqui que é o válico, né? É aqui mesmo. Ou seja, a gente tá na parte mais alta da... Por onde a rodovia passa, né? Aí daqui pra lá é só descida agora, né? 726 metros, vale o Campenínico. Tem que passar pra lá de cair, hein? Pra complementar. Pronto, o lado mais bonito que eu queria filmar... Tá todo com nevoeiro, né? Ah, aí é pra cair o cu da bunda. A esquerda aí da... Tem uma visual legal pra caramba, da vala aí todinha, né? Bem bonito isso daí. Olha ali, que bosta. Vamos voltar pro lado de lá. Eu que tenho poucos anos, né? Se for fazer uma comparação aí com os caminhoneiros de... Se for fazer uma comparação aí com os caminhoneiros de... Antigo aqui da Itália, né? Eu tenho aqui na Itália mesmo aqui, eu fiquei... Acho que eu dirigi uns 7 anos mais ou menos. Eu já vi muita coisa acontecendo aqui. Imagina aqui os que... Os pioneiros aí, o pessoal que dirige aí há 20 anos, 30 anos, né? Passou por aqui a semana toda, né? Já vi árvore caída aí em cima de carro aqui nessa rodovia. Caminhão tombado, ó... Engaveitamento de caminhão um na traseira do outro. Caminhão que perdeu freio aí, desceu, foi salcatando todo mundo aí pra baixo. Esse lugarzinho aqui era foda, viu? Agora ficou zerado. Ficou bom. Acho que por isso que eles batizaram com esse nome agora de panorâmica, né? Dá pra você vir devagarzinho apreciando a visual, né? Aqui embaixo, aqui onde tem a cidade de Barberino, que subindo ali à esquerda, né? Tipo, saindo na saída aqui dessa cidade aqui e pegando a esquerda aqui, vai sair lá naquela casa da montanha, né? Aí nessa plaquinha, ó, Barberino. Lá na casa da montanha e sai lá no circuito também, né? Pra quem que gosta de... Corrida de moto, né? Valentino, Rossi ali, aquelas coisas ali. Tem um circuito ali, né? Circuito de Mugello. É tudo aqui nessa região. E aqui junta com aquela parte nova. Aí mira uma coisa só. Aí já esse pedaço aqui é tudo novo, né? Não tinha. Acho que abrir isso aqui deve ter uns 4, 5 anos. É que nem isso, direi. Aí eu acho que essa parte aqui Até chegar lá embaixo Dá pra ver ali A direita E acho que eles estão Organizando Pra fazer três faixas Até chegar lá embaixo Em Florença Aquele lado que a gente passou Era assim Desse tipo aqui Bastante caminhão A direita Tipo assim Sobe devagarzinho Vai agarrado E atrapalha isso que tá atrás Realmente né O cara tá pesado Não tem como ele correr Não tem como ele Asim deciding É Vamos lá. Olhando aqui também que a maioria deles tem, sempre tiver né, tem um rádio PX né, pode olhar ali em cima do retrovisor ali, dá pra ver a anteninha né. E aí, tem um rádio do outro. Essa galera do Brasil aí que gosta de tirar foto de caminhão, numa estrada dessa aqui ele faria a festa né. Vou botar uma jaquetona, uma touca, aquela touca de peruano. Deita aí no asfalto aí do lado aí, vou tirar foto desse tanto de caminhão. Uns top, uns menos top, uns pica, uns pingolinha. Para todos gostos. Tchau. 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 Ai, tem um que quebrou ali na esquerda lá. Traveco. Vamos lá. Vai um descendo só com o cavalo. Um escane bonito lá de lá. Iveco pra dar com pau. Ó, agora sim. Agora acabou. Finalmente chegamos. Bem-vindos à Florença. Eu vou sair aqui já. A outra estrada lá de baixo vai passar na frente do aeroporto ali. Vai estar, deve estar lotada. Posicionada, né? A gente já sai aqui logo. Campi Bicentio Calenzano. Chegamos à nossa amada Florença. São 6 horas e 2 minutos, né? A melhoria da Inglaterra e... 7 horas aqui, né? Vai. Parei, caralho. Pega isso aí pra pegar um negócio. Pegou. Garoto! Graças a Deus chegamos. Foi tudo tranquilo. Foi até rápido, né? Pra falar assim, pra falar a verdade. Agora é só chegar ali, descarregar essa bagulheira, tomar um banho e dar uma descansada. É isso aí. Você que acompanhou os vídeos até aqui. Deixa aí o meu agradecimento. Comenta aí o que vocês acharam. Vou colocar até um óculos aqui pra... Pra esconder a olheira, né? Nós não dormimos, né? Não dormiu nada, então vamos esconder a olheira. Vai, que vai fortalecer a amizade. Se inscreva, você que não é inscrito. Aquela baboseira toda, blá, 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 blá. Você já sabe muito bem. Beijo na bunda, galera. Até a próxima. Fumar! 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 Amém.